Deus fala-nos assim, acaricia-nos assim, e nada temas pequeno verme. E no vídeo de hoje, Papa Francisco fala sobre a ternura de Deus. Ele nos lembra que Deus é como um pai que se faz pequeno para nos falar e nos curar. Antes de prosseguir, te peço que deixe seu like, se inscreva no canal, e ative todas no sino das notificações, precisamente como uma mãe, e como um pai, que se faz chamar ternamente, com um termo carinhoso, Deus está ali a entoar ao homem, a canção de embalar, talvez imitando a voz de criança, para ter a certeza de ser compreendido, e sem medo de se tornar até se ridículo, porque o segredo do seu amor é, o grande que se faz pequeno, este testemunho de paternidade, de um Deus que pede a cada um que lhe mostre, as suas chagas para as poder curar, exatamente como faz o pai com o filho, foi relançada pelo Papa, inspirando-se na primeira leitura, tiradas do Livro da Consolação de Israel, do profeta Isaías, 41, 13 e 20. O pontífice observou que ela salienta, uma característica do nosso Deus, um aspecto que é a definição própria dele, a ternura. De resto, acrescentou, já o dissemos também no Salmo 144, a sua ternura difunde-se sobre todas as criaturas. Este trecho de Isaías, explicou, começa com a apresentação de Deus. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te pego pela mão, e te digo, nada temas. Eu venho em teu auxílio? Mas uma das primeiras coisas que impressiona deste texto, é o modo como Deus diz isto a ti. Nada temas. Pequeno verme de Jacob, larva de Israel. Em síntese, afirmou, Deus fala como o pai ao filho, e no entanto, observou, quando o pai quer falar ao filho, abaixa a voz, e até procura torná-la mais semelhante à da criança. E ainda, quando o pai fala com o filho parece ser ridículo. Por que se faz criança? Está é a ternura. Por isso, Deus fala-nos assim, acaricia-nos assim. Nada temas pequeno verme, larva. A tal ponto que se parece que o nosso Deus, quer entoar-nos uma canção de embalar. E, garantiu. O nosso Deus é capaz disto. A sua ternura é assim. É pai e mãe. De resto. Afirmou Francisco. Disse muitas vezes. Se uma mãe se esquecer do filho, eu não me esqueço de ti. Leva-nos nas suas entranhas. Portanto. É o Deus que, com este diálogo, se faz pequeno para que entendamos. Confiemos nele. E lhe digamos com a coragem de Paulo. Que muda a palavra e diz. Papá, aba, papá. Esta é a ternura de Deus. Estamos perante, explicou, um dos maiores mistérios. Uma das coisas mais bonitas. O nosso Deus tem esta ternura. Que nos aproxima e nos salva. Sem dúvida. Prosseguiu. Às vezes castiga-nos. Mas acaricia-nos. É sempre-se a ternura de Deus. E se Ele é o grande. Nada temas, venho em teu auxílio. O teu Redentor é o Santo de Israel. E assim se é o Deus grande que se faz pequeno. E na pequenez não deixa de ser grande. E nesta dialética o grande é pequeno. Há a ternura de Deus. O grande que se faz pequeno. E o pequeno que é grande. O Natal ajuda-nos a entender isto. Naquela manjedoura está. O Deus pequeno. Reiterou dizendo. Vem a minha mente uma frase de S. Tomás. Na primeira parte da Suma. Desejando explicar. O que é divino. Qual é a coisa mais divina, diz. Não coerceria máximo continere itamen a mínimo divinum este. Ou seja. O que é divino é ter ideais. Que não são limitados nem sequer pelo que existe de maior. Mas ideais que sejam contidos e ao mesmo tempo vividos nas coisas mais pequeninas da vida. Em síntese, é um convite a. Não se assustar com as coisas grandes. Mas a ter em consideração as coisas pequenas. Isto é divino. As duas juntas. E os jesuítas conhecem bem esta frase porque. Ela foi usada para fazer uma das lápides de Santo Inácio. Para descrever inclusive aquela força de Santo Inácio. E também a sua ternura. Deus grande tem a força de tudo. Afirmou o Papa referindo-se ainda ao trecho de Isaías. Mas torna-se pequeno para se fazer próximo de nós e para nos ajudar. Prometendo-nos certas coisas. Farei de ti uma debulhadora, ou debulharás tudo. Alegrar-te-ás, gloriar-te-ás no Santo de Israel. Eis todas as promessas para nos ajudar a ir em frente. O Senhor de Israel não te abandonará. Estou contigo. Mas como é bom. Fazer esta contemplação da ternura de Deus. Quando queremos pensar não só no Deus grande. Esquecendo-nos do mistério da encarnação. Da condescendência de Deus entre nós. Da sua vinda ao nosso encontro. O Deus que não só é Pai, mas é Papá. A este propósito. O Papa sugeriu algumas linhas de reflexão para um exame de consciência. Sou capaz de falar com o Senhor assim. Ou tenho medo. Cada um responda. Contudo. Alguém pode dizer. Perguntar. Mas qual é o lugar teológico da ternura de Deus? Onde podemos encontrar bem a ternura de Deus? Qual é o lugar onde se manifesta melhor a ternura de Deus? A resposta. Observou Francisco. Essa chaga, vais minhas e tuas feridas. Quando a minha chaga se encontra com a tua. Fomos curados nas suas chagas. Gosto de pensar. Confidenciou o pontífice. Repropondo o conteúdo da parábola do bom samaritano. No que aconteceu com aquele pobre homem que caiu nas mãos dos salteadores. Ao ir de Jerusalém para Jericó. No que ocorreu quando ele estava na cama e retomou a consciência. Sem dúvida. Perguntou ao hospedeiro. Que aconteceu? Ele, pobre homem, narrou. Foste espancado, perdeste a consciência. Mas por que estou aqui? Por que veio alguém que lavou as tuas feridas? Cuidou de ti, trouxe-te aqui. Pagou a pensão e disse que voltará para fazer as contas. Se houver algo mais para pagar. Precisamente. Este é o lugar teológico da ternura de Deus. As nossas chagas. Afirmou o Papa. E, portanto, o que nos pede o Senhor? Mas vem cá. Mostra-me a tua ferida. Mostra-me as tuas chagas. Quero tocá-las. Quero curá-las. E é essa ali. No encontro da nossa ferida com a chaga do Senhor. Que está o preço da nossa salvação. Ali está a ternura de Deus. Concluindo. Concluindo. O que pensemos em tudo isto hoje. Durante o dia. Procurando ouvir este convite do Senhor. Vem cá. Mostra-me as tuas feridas. Eu quero curá-las. E como podemos ouvir? Francisco cita o profeta Isaías, que diz. Nada temas, pequeno verme de Jacó. Larva de Israel. O Papa explica que Deus fala assim conosco porque quer nos mostrar seu amor e cuidado. Ele quer que confiemos nele. E nos abracemos em sua ternura. Francisco também nos lembra que Deus se tornou pequeno em Cristo. Jesus nasceu em uma manjedoura e morreu na cruz. Ele fez isso para nos salvar. E nos curar de nossas feridas. O Papa nos convida a pensar em nossas próprias feridas. Ele nos pede para mostrar nossas feridas a Deus e pedir sua cura. Agora, te convido a compartilhar esse vídeo. Com mais pessoas. E ajudar a divulgar essa mensagem e evangelizar. Obrigado. Até a próxima. Que Nossa Senhora abençoe você imensamente. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?